Olá, estudantes do sexto ano! Nesse vídeo nós vamos falar sobre o volume de um bloquinho retangular, tá bom? Vamos lá comigo? Então aqui, olha só, quando a gente tem um bloquinho retangular, nesse formato aqui que a gente está vendo, ele é composto por alguns cubinhos que formam ele. Então se a gente vai juntando aqui uma camada com alguns cubinhos, duas camadas com alguns cubinhos, três camadinhas com alguns cubinhos. Como que a gente consegue calcular o volume dele? Como que a gente consegue mais ou menos estimar esse volume? Então uma coisa que a gente pode fazer é o que? É contando que a gente tem no comprimento seis cubinhos. Tá vendo aqui? Comprimento, se a gente contar aqui tem seis cubinhos. Aqui na largura nós temos dois cubinhos e na altura três cubinhos. Então para calcular o volume de um bloquinho retangular que a gente tem aqui, como que a gente faz? Então a gente analisa o comprimento, a gente analisa a largura e a gente analisa a altura. São esses três pontos chaves, que é muito importante, tá? E para calcular, agora é só multiplicar. Você aí sabe multiplicar? Ah, se sabe, então vai conseguir calcular o volume. Olha só, seis vezes dois, doze, vezes três ali, trinta e seis cubinhos. Então, feito, tá? Tá aqui o volume do nosso cubo, tá bom? Não tem segredo, tá joia? Então tá. E por que que quando a gente está calculando o volume de um cubo, a gente encontra lá, por exemplo, centímetro cúbico, metro cúbico, tá? Por que será? Agora então vamos ver por que disso. Então considere que o volume, tá? Nesse caso aqui, se a gente for calcular o volume desse cubinho, considere que a aresta dele mede um centímetro. Se ele é um cubo, ele tem todos os lados, todas as faces, né? Todas as arestas, elas são iguais, porque elas originam do quadrado, tá? Então nós temos aqui um centímetro de comprimento, um centímetro de largura e um centímetro de altura. Multiplicando os três, vai ser um centímetro vezes um centímetro vezes um centímetro, que vai ser o quê? Um centímetro cúbico, tá? Nós temos três dimensões, que são a largura, o comprimento e a altura. Por isso que vai esse três ali em cima, para referenciar esse volume com suas três dimensões, tá bom? Tá joia? Então tá bom, né? E agora aqui, ó, veja aqui comigo, né? Então, quando nós calculamos isso, para exemplificar, né, nós temos ali um outro cubo, né? Que a gente tem ali, ó, comprimento seis, largura dois e altura três, que é o mesmo cubo do exemplo anterior, né? Então se cada cubinho tiver um centímetro cúbico, como que a gente consegue colocar essa unidade de medida em centímetros? Então vai ser o quê? Um centímetro, mais um, mais dois, então assim vai contando, vai contando três, três, quatro, cinco, e ele tem trinta e seis. Se cada um mede um centímetro cúbico, opa, então a gente consegue verificar que são trinta e seis centímetros cúbicos, tá bom? Belezinha? Então tá joia. E você sabia que para, olha só, para comprarmos terra, areia, pedra, essas coisas assim, é importantíssimo que a gente saiba a quantidade em metros cúbicos que vai ser comprada, né? Até para poder estimar mais ou menos quanto que vai ser comprar, não comprar muito, né? Ou deixar de comprar e atrasar essa obra, né? Então o especialista que trabalha com essa área, ele já sabe mais ou menos uma quantidade que vai ser necessária para determinada obra, tá bom? E observe essa situação. Quantas viagens faz o caminhão ali para entregar um pedido de sessenta metros cúbicos ali de areia? Como que a gente pode fazer isso? Olha, tem as medidas ali, comprimento, largura e altura. Então a gente consegue calcular o volume dessa carroceria ali do caminhão para ver quanto que cabe de areia em uma viagem. Fazendo isso, a gente já sabe que tem que multiplicar as três dimensões, comprimento, largura e altura, né? Multiplicando seis vezes dois, quantia básica, né? Doze vezes um vai dar doze. Doze metros cúbicos, tá bom? E agora a gente sabe que vai ter que carregar sessenta. Sessenta dividido por doze vai ser cinco. Isso mesmo, olha só, né? Então o caminhão terá que fazer cinco viagens, tá joia? E você já acessou o Matific? Se não acessou, não perca tempo. Lá tem vários jogos bem bacanas para você, tá bom? Vai lá e se divirta muito, tá joia? Então nesse vídeo nós falamos sobre o volume de blocos retangulares. Espero que vocês tenham gostado e até breve. Tchau, tchau, tchau.